Tá, vamos continuar então hein gente, opa, eu estou abrindo a porta, eu abri a porta, eu vou passar pela porta agora, eu passei Tem muitas coisas escritas, não pode ser desfeito, e acho que é isso mesmo, tudo E aí meu amigão, dá até um espelho né, um espelho que não me reflete E eu sei que espelho reflete nesse jogo, porque eu já fui refletido por um espelho Ou seja, ou seja, o que vai acontecer hein, não sei, vamos Bom, de uma coisa eu sei, não pode ser desfeito né Dá licença hein, é um corredor gigantesco, nunca é coisa boa, nunca é coisa boa, nunca é coisa boa Ele tá ficando mais torto, mais turvo Ixi, os cachorros tão latindo O que é isso gente? Não, não é assim não, por que o cachorrinho? O que que tão falando aí gente? Bom garoto O que que foi essa última reação aí, é, eu não consigo ler nada que tá escrito aqui, tá, é isso aí, eu vou saber o nome do cachorro, não sei identificar o que que é o nome do cachorro Olha aí, mas o que que aconteceu com o cachorro? Eu não sei, e eu tenho um pouco de medo de saber Ok Essa casa é bem grande Você também quer isso? Eu não sei, eu não sei, eu não sei se eu quero isso Na verdade eu sei, eu não quero, eu tenho certeza que eu não quero Tá, tá queimado Tá, um artista outrora famoso Nova pintura de risco é motivo de piada em galerias O que testemunhamos hoje, embora totalmente inútil em termos artísticos, pode ser um inestimável caso de estudo para psicólogos Essas duras palavras vieram de ninguém menos que Jason Hughes O famoso crítico foi um dos primeiros a apreciar os trabalhos de riscado E cujo louvor contribuiu para ser o primeiro espetacular sucesso Ao ser perguntado se essa crítica brutal foi de fato merecida Principalmente levando em conta os recentes e trágicos eventos Hughes respondeu Como críticos, é nosso dever criticar a arte, mas não julgar o artista O homem passou por muitas coisas recentemente e obviamente se pesou nele Ainda assim, se ficarmos em silêncio e fingirmos que isso é remotamente aceitável Estaremos fazendo um desserviço ao artista Outros críticos foram um pouco mais suaves, como E não tem mais Ok, é isso aí gente, que doideira Parece que a minha carreira não estava indo muito bem, né Ai ai Cadeira de rodas Cadeira de rodas Mais um corredor gigante E tem uma passagem Isso é coisa ruim Prepare Vai ter fechado sozinha Abre esse bagulho Ai vamos lá Ok Vamos lá, vamos ver O que são as portas querendo dizer Como está trancada E a outra Tá bem Ok Gente, esse corredor é muito grande pra nada acontecer Eu vou ter que dizer isso pra vocês Vamos lá Não vou olhar pra trás 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 Segui em frente Segui em frente Não vou olhar pra trás Tá bom Eu não vou olhar pra trás Eu não vou olhar pra trás Vai Por quê? Por quê? Por quê? Ai meu pai Ai Que vida Que vida Ai gente Tô sentindo que eu vou Até um negócio Ok Ok É E aí O que eu faço agora? Eu não quero ir pra lá Tá? Eu não quero chegar até lá Eu vou entrar num desses quartos aqui A toa mesmo Dá licença gente Opa Passei aqui hein Isso aí é complicado hein Putz Entrei no quarto errado eu achei Aham É Ok Tá Uma carta 12 de setembro Ela esteve lá novamente Mais cedo eu achei mais uma de suas críticas Bilhetinhos colados em uma das minhas últimas pinturas Algumas das merdas mais cruéis e raivosas que já li sobre o meu trabalho Mas acho que eu não deveria estar surpreso Afinal de contas Ela me conhece bem o suficiente pra saber o que realmente me irrita Só não acredito que ela usou aquilo contra mim O pior é que quando eu confrontei sobre os bilhetes Ela falou que não escreveu nenhum deles Como se eu não conhecesse a letra dela Meu Deus Ela me odeia tanto assim Ou sua mente está começando a falhar Eu não sei mais o que fazer Ok Isso aqui é um bilhete Um Foi eu que escrevi No caso do pintor Pra esposa dele será? Talvez Talvez Dá licença gente Alô? Opa Opa Que bom hein Legal Epa Que coisa que é? O ventilador Ah É É Tá bom Falou tá falado então hein Dá licença Passei aqui hein Opa Opa Dá licença minha gente Livro As coisas Você para hein Para com essa ventania aí Que não é legal não Uia Opa Tô passando hein Você já tava aí meu irmão Para velho Para Ai que coisa Ah não quero é aqui não gente Eu não quero Ah Que bom Deixa eu só ver o que acontece Se eu chegar aqui Pancar o óbvio Claro né O que mais vai acontecer Alguma coisa brilhou Brilhou ali Dá licença hein Tô passando Opa Opa gente finíssima Ah eu vou pegar essa chave hein Eu vou pegar essa chave Eu juro que eu vou pegar essa chave Calma aí tem mais uma gaveta aqui embaixo Não tem nada Não tem nada Esse aqui é alguma coisa Uma foto Para Você para Para Eu não peguei nem a chave ainda Gente alô Calma tem uma carta aqui Deixa eu ler Deixa eu pegar essa chave de uma vez Para Para Não bate na porta Para 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 Não Não vou abrir Não vou abrir Para Responde Vou embora Alô Eu peguei Eu peguei uma carta aqui Que eu não consegui ler Porque O homem Veio aí O senhor A criatura O negócio Ele veio me assombrar Infelizmente não deu para eu ler Está escrito na carta Uma pena É